Qual a sua capacidade de aguentar impacto? Qual a sua capacidade de transformar impacto em impulso? Eu vejo todos os dias pessoas chorando dentro das empresas, pessoas reclamando porque alguém fez uma coisa que elas achavam que não mereciam, porque elas estão sofrendo, porque alguém foi injusto com elas. Eu escuto isso todos os dias e eu sempre falo, é necessário que nós criemos uma habilidade de aguentar pancada. Por quê? Se tem uma certeza, é que nós apanharemos muito, que as coisas não sairão como nós gostaríamos. Tem uma palestra minha que o nome é Motiva, 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 a arte de transformar impacto em impulso. Eu conto uma história, minha primeira semana na faculdade, que eu levantei a mão e perguntei para o professor, 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 e ele olhou para mim e falou assim, doutor. Eu falei, mas espera aí professor, eu tenho que chamar o senhor de doutor aqui na sala? E ele olhou para mim na frente de 50 pessoas, primeira semana de aula, olhou para mim e disse, eu estudei muito para ser doutor e o mínimo que você pode fazer por mim é me chamar de doutor. Naquele dia eu olhei para ele e falei, professor, um dia eu serei doutor e as pessoas não precisarão me chamar de doutor. E naquele momento ele disse, eu duvido muito que você termine o primeiro semestre dessa faculdade. Ele falou isso na frente de 50 pessoas. Isso foi um impacto, bateu em mim. Só que eu usei isso positivamente. Cada vez que eu tive um problema naquela faculdade, eu lembrava daquele professor dizendo aquilo e eu transformei impacto em impulso. Alguém bate em você, alguém derruba você, alguém destrata você, alguém fala para você que você não pode, que você não consegue, que você não dá conta, mas você transforma isso em impulso. Impulso é algo que te joga adiante, para frente. Isso que eu digo, quando o professor falou aquilo que ele fez comigo. Motiva, motiva, motiva. Quantas vezes isso acontece na sua vida? Outro dia um amigo meu disse para a esposa, amor, eu vou abrir uma empresa. E ela disse, para que você é burro, vai quebrar. Motiva, motiva, motiva. Qual a sua capacidade de transformar impacto em impulso? Qual o seu grau de resiliência, de aguentar a pancada e voltar ao seu estado anterior? Isso é necessário nós desenvolvermos. Não é fácil, não é tranquilo, exige treinamento, mas fará muita diferença na nossa vida. Por quê? Porque na maioria dos dias as coisas não sairão como nós gostaríamos. Nós temos muito mais pessoas hoje para dizer para nós que nós não podemos, que nós não conseguimos, que nós não damos conta, que nós não temos a inteligência necessária para fazer o que precisa ser feito. Se você acreditar nisso, se você comprar essa ideia, você está fadado ao fracasso. Eu estou aqui para dizer para você que não é fácil, é complicado, mas você pode, você consegue, você dá conta. Acredite em você, treine cada vez mais, não esmureça, faça o que precisa ser feito com excelência e tenha fé naquilo que tiver que ser feito. Dê sempre o seu melhor. E quando você apanhar, quando baterem em você, lembre-se, mares calmos não fazem bons marinheiros. São nas adversidades que nós crescemos e evoluímos. Na Bíblia está escrito, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O mundo não é azul claro, muito menos rosa bebê. Em alguns momentos ele é um lugar árduo e difícil, que exige de nós força, coragem e resistência. A intenção é inspirar você, porque, na minha opinião, tem muita gente hoje para bater em você e pouca gente para inspirar você e dizer para você que você pode, que vai ser difícil, mas que você pode sim conseguir chegar onde você almeja. Palestrante Robson Dutra, deixa um recado, conversa comigo. Gostou desse vídeo, dá um curtir, porque da próxima vez o Face irá mostrar o meu vídeo para você. Um grande abraço, saúde, muito sucesso. E até mais!